Com mais clientes veteranos, é porque eles reconhecem. 7.200 clientes veteranos e processa todos os meses o pagamento da pensão desses veteranos. E nunca aconteceu o BNU ficar com o dinheiro dos veteranos. O BNU acredita na conta o dinheiro que recebe do Governo. Portanto, se os veteranos estão a receber menos de 30 dólares na conta, o Governo, na origem, é que cativou esse montante. Ao que sabemos, porque constituiu um fundo com esses 30 dólares. Mas o BNU é isso, o BNU não cativou os 30 dólares nem recebeu ordens de ninguém para ficar com 30 dólares. O dinheiro que vem do Governo é o dinheiro que nós colocamos na conta. E, aliás, até aos veteranos, no valor das transferências recebidas, até praticamos um valor mais baixo do que outros clientes. Porque qualquer cliente, quando recebe uma transferência na conta, é lhe debitado quase 2 dólares. 1,95 dólares. O coordenador secretariado, Comissão Instaladora, Conselho de Combatentes e Libertação Nacional, Vidal de Jesus Suryakleman Moshteten, Ossandolar Tolunulu, Nebe Kadafulan, Governo Koa, Aturraya Fundo Veteranos Nian, Ebe Fuenkria, Rússi Governo, Atununebele Sustenta Veterano, Nosira Nia Oan, Nia Futuro. A Cua, cada veterano, 30 dólares. Por exemplo, a Cua, quando a Pensão Sobrevivência, a Pensão Nebeba, Martir Sirenia, em cima, 230. Se a Cua, 30 dólares, 200, não sei. Agora, 30 dólares, e a Cua, conta valor, 1 dólar. Se é 1 dólar, 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 se é 1 dólar. Fundo Veterano Horas Nenadão, Rai e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste, nozer e o seu secretariado, Comissão Instaladora, Conselho de Combatentes e Libertação Nacional, reclama e explica, Fundo Veterano Nebe, Rai e a Benzete, não é, não é, não é, mas o seu veterano, Rihong Ruanul, Ressin, Riturresin, nebe, simu, pensão, o seu governo. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Zémen.